Agora mais um que também, de acordo com a polícia, é acostumado a fazer assalto, mas na hora dá errado. Olha, a gente fazendo certo, rapaz, às vezes dá errado, imagine já praticando errado, né? Daí complica mais. Aí esse cara aí, de acordo com a polícia civil e a polícia militar, ele e um comparsa numa moto foram fazer um assalto. Só que a casa desabou em cima dele, porque na hora deu errado. Aí a população partiu pra cima dele, partiu pra cima dele e o cara na moto, o comparsa, foi embora. Tirou pra fora com a moto e deixou ele no cacete. Olha aí, ó, tá vendo aí? Ó, bem aqui, ó, olha a cara. Aí chora, ah, porque não fui eu, porque não sou eu, eu sou um cidadão de bem, eu sou trabalhador, eu sou tudo, eu vivo da igreja, eu vivo na igreja, coisa nenhuma, rapaz. Tá vendo aí, ó? Ó, se fazendo de morto aí com os olhos arregalados, hein? De coitadinho, hein? E aí, rapaz, acabou sendo dominado pela polícia, acabou, aliás, pela população. Olha, a população deu um cacete. A sorte, a sorte é que aí é uma avenida movimentada e que a polícia chegou rápido aí. Tava nas mediações, foi acionada a guarnição pelo Copom, né? E aí a polícia chegou. É a hora que o bandido disse, ô meu Deus do céu, pelo amor de Jesus, chega uma viatura policial. É a hora que o bandido, que o canalha, que o crápula, que o pulha, né? Clama pela polícia. Pede pelo amor de Jesus Cristo, não é não? Pra polícia chegar. E a polícia chegou e acabou tirando. Então, ele foi preso, né? E aí foi levado para a central deflagrante.